Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal, muito Botafogo de futebol e regatas. Ontem cheguei com as primeiras impressões a respeito do jogo que foi Botafogo 2, Ceará também 2 no estádio Nilton Santos. Óbvio que nas primeiras impressões também coloquei ali o meu desabafo de torcedor. Agora chego aqui com aquela análise tática aprofundada a respeito da partida e também já começando a projetar o jogo contra o Cuiabá que vai acontecer depois de amanhã. O Glorioso vai ao Mato Grosso e enfrenta o Cuiabá na terça-feira às 19h pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O Fogão perdeu a primeira partida em casa por 1x0 e tem que reverter o placar para se classificar. O time ainda vai ser treinado pelo Flávio Tênios, treinador de goleiro que está como técnico interino neste momento, auxiliado pelo Lúcio Flávio. Esperamos aí que o Botafogo consiga anunciar um novo treinador em breve. Chego aqui agora com a análise da partida de ontem. Mas antes, se inscreva no canal Fabiano Bandeira. Se você já é inscrito, traga novos inscritos. A próxima meta aí é de 15 mil. Nós que já passamos dos 13 mil. E depois vamos muito além, porque o Glorioso é gigante. Deixe o like. Isso é fundamental para o crescimento do canal. E ative o sininho para receber as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Depois da vinheta eu volto com o assunto importante do vídeo. Pois é galera, o time do Ceará, bem treinado pelo Guto Ferreira, veio ao Rio de Janeiro com uma proposta de jogar no 4-2-3-1, como eu havia falado ontem na análise pré-jogo, vídeo que coloquei aqui no canal. E naquela análise eu falei pontos importantes na parte ofensiva do time do Ceará e brechas na deficiência defensiva que eles apresentam. O Botafogo jogou no 4-3-3. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o esquema. Mas o Glorioso conseguiu explorar logo no início as brechas importantes que eu havia dito aqui na análise pré-jogo. Eu falei que o Ceará tinha dificuldades ali no setor entre a última linha e os dois volantes. E gente, eu vou colocar aqui agora um vídeo com dois lances para vocês. O primeiro lance é os 9 minutos. O Ronda se desvencilha de dois marcadores, faz a inversão, pega o Lecaros lá na entrada da área pelo lado direito. O Lecaros domina, consegue dar um toquinho para trás e ele rola a bola. O Varley entra sozinho num buraco naquele espaço que eu havia dito. Já tinha um espaço anterior, depois que o Ronda quebrou a linha com o drible e o espaço ficou maior lá do outro lado quando o Lecaros rolou a bola para o Varley. E depois é o lance do pênalti. O Ronda conseguiu levar a bola ali pelo meio, conduzir a pelota e tinha muito espaço, não houve uma movimentação adequada pelo lado esquerdo e aí o Japa deu o passe para o lado direito. O Lecaros que foi bem na partida enquanto esteve em campo cortou para trás e sofreu a penalidade. Então isso é um ponto importante. O Botafogo identificar uma fragilidade do adversário e conseguir explorar. Assim quase venceu a partida. Vejam agora os dois trechos. Pois é galera, o Botafogo então explorando deficiência defensiva do adversário. É interessante, parece que houve um estudo minucioso por parte do Flávio Tênis e do Lúcio Flávio. Então parece que eles passaram isso para os jogadores que tentaram aproveitar da melhor maneira principalmente no primeiro tempo. Aí depois o Botafogo tomou o empate, eu vou mostrar daqui a pouco. E houve o segundo gol do Glorioso. Por mais que não tenha sido num espaço ali na zona frontal da área, como eu havia dito ontem, houve uma quebra de linha com o passe do Ronda. Ele deu o passe em profundidade pelo lado direito, tirou ali cerca de quatro marcadores. O Nazário muito bem naquela jogada conseguiu dar uma assistência com a perna direita. Um belo cruzamento para o Matheus Babi que cabeceou como manda o figurino. Vejam então o lance e percebam que o Ceará dá o espaço. O Botafogo consegue executar mais uma boa jogada. Pois é pessoal, e logo após o gol, não vou mostrar o trecho aqui, mas o Ronda também recebe a bola de forma centralizada. Aí a marcação encosta um pouquinho, o Ronda que pensa muito rápido, abre o jogo no Vitor Luiz. O Vitor faz o cruzamento, o defensor está com o braço aberto, e pênalti para o Botafogo que o próprio Vitor Luiz, já reclamei aqui ontem, bateu. E bateu muito mal. Então na primeira etapa havia uma brecha e o Botafogo explorava bem. Isso tem que ser potencializado. O Botafogo tem que estudar quais as brechas o time do Cuiabá pode oferecer na terça-feira e executar as jogadas das melhores maneiras possíveis. Porque não tem mais jeito. Agora o Botafogo tem que vencer por um gol de diferença para levar a disputa para os pênaltis ou por mais de um gol para matar a questão ainda com bola rolando. É necessário ter atenção e é fundamental que o Botafogo faça os gols. Só que eu falei também na análise pré-jogo que o Ceará atacava com pouca gente. Mas se o adversário falhasse, o Ceará seria letal, como tem sido em algumas partidas no Campeonato Brasileiro. E o que eu disse? Cuidado com o lado esquerdo ofensivo do Ceará, mesmo com poucos jogadores chegando, porque costumam ser eficazes. E foram. O Botafogo teve uma marcação muito mal feita. A bola chegou no pé do jogador do Ceará, ali na zona do meio campo, um pouco mais para o lado esquerdo. Houve uma transição. O Lecaro estava mais recuado que o Kevin. Isso às vezes é natural por questão de posicionamento. O extremo de um lado recompõe mais, aguardando o lateral voltar. Então, enquanto o Kevin fazia a recomposição, o Lecaro estava ali posicionado. O Marcelo estava encostado no centroavante do Ceará. E quando a bola foi enfiada, o Marcelo, vocês vão observar, ele deixa o jogador se desvencilhar. Ele fica com o olho na bola, larga um pouco o jogador que ele estava marcando, e o atleta recebe a bola. O Marcelo larga e vai para o meio da área. Era para o Marcelo estar ali? Não era? Isso aí depende do encaixe do Flavio Tênios. Mas se ele já estava ali e o Canu estava pegando, ou então se o lateral Vitor Luiz estava entrando, se havia uma sobra, o Marcelo deveria continuar com o marcador, porque já era uma última bola. Já era uma bola perigosa que poderia ir ao gol, como foi do Cavalieri. O nosso zagueiro não marcou, ele largou, e o Kevin retornou. Passou do Lecaros, o Lecaros não fez aquela última parte da recomposição. O Kevin voltou, mas também não fez a pressão no homem da bola, que cortou para trás e acertou um chutaço, fez um belo gol para o adversário. Percebam aí no vídeo. Então o Botafogo, que prestou atenção onde furar o bloqueio do adversário, na parte ofensiva do Glorioso, e não prestou atenção na fase defensiva, na parte crucial do ataque do Ceará. Lado esquerdo, mesmo com poucos jogadores e com eficácia. E na segunda etapa, o Botafogo já vencendo por 2x1, o Caio Alexandre saiu e ia tentar uma jogada. A ideia era até boa, mas a execução não foi tão boa assim. E ele retornou para tentar fazer a pressão no Leandro Carvalho. O Vitor Luiz, que não foi bem no jogo, também tentou antecipar, se chocou ali, junto com o Caio. O Leandro conseguiu dar o passe entre dois, para o Vinícius, que ontem eu falei, marquem o Vinícius. O Vina está sendo aí um dos homens fundamentais do Ceará. Nem jogou tanto assim, mas deu o passe para o Leandro Carvalho novamente, a assistência. O Leandro foi lá e finalizou, e fez o gol do Ceará. Mais uma vez, poucos homens no ataque do adversário. Eu falei, gente, o Ceará não chega com muita gente à frente, mas cuidado, porque quando chega, leva perigo. E aí, o empate do adversário do Botafogo. 2x2, com efetividade no primeiro tempo, na zona ofensiva, e falha no primeiro e segundo tempo, nos gols do Ceará. O Botafogo não pode tomar os gols do Cuiabá. O Botafogo tem que prestar atenção agora, em todas as fases, como eu já pedi ontem. Defesa, meio e ataque. Falando dos esquemas táticos, então. O Ceará, naquele 4-2-3-1, que muitas vezes se transformou em duas linhas de 4 também, 4-4-2, principalmente quando eles precisavam defender. E depois da expulsão do jogador do time do Guto Ferreira, aí que o Ceará fechou mesmo a casinha, o Botafogo não teve criatividade para executar as melhores jogadas e chegar ao gol da vitória. O Botafogo veio no 4-3-3. E no meio campo, vocês vão poder ver o mapa de calor. Vejam aí o Bruno Nazário, não exatamente o meia central. Um homem de muita movimentação por todo o campo. Por quê? Porque foi exatamente um 4-3-3, não um 4-2-3-1, com dois volantes fixos, e ele com um meia mais centralizado. Ele se movimentou bastante, eu não estou falando da parte técnica, estou falando da parte tática. Vejam o Caio Alexandre, bastante movimentação também, agora um pouco mais atrás da linha do meio, mas com bastante dinâmica no campo também, repito, falando da parte tática. E o Ronda, o Ronda mais ali pelo lado direito, também com o vermelho, atrás da linha do meio campo, mas com o vermelho intenso, à frente da linha do meio, o Japa, que mais uma vez, enquanto esteve em campo, se apresentou com muito talento, e quando foi para chegar junto, chegou. E é isso, o Ronda, você tem que pegar a bola, agora falando da parte de personalidade, talvez, falando da parte de vencer as partidas mesmo. Tem que pegar a falta e bater, tem que pegar os pênaltis e cobrar. Não pode mais deixar para outro jogador. É o craque do time, o Ronda. Gostei também do Varley, pode evoluir, criou boas jogadas, um jogador que carece de ritmo, mas não parece ser um jogador tão fraco. Vamos esperar a evolução do Varley, que não foi mal na partida. O Lecaros, no primeiro tempo, muito bem, de novo, Lecaros entrou bem contra o Grêmio, muito bem contra o Goiás, e muito bem contra o Ceará. Gostei do Lecaros, uma pena ter recebido uma falta dura, o jogador do Ceará não ter sido expulso, e o Lecaros já está fora da partida contra o Cuiabá. Outro que entrou razoavelmente bem, foi o Kelvin, errou uma outra jogada, está sem ritmo também, e eu fico muito à vontade para falar, gente, quem me acompanha aqui e nas redes sociais, sabe que eu fui extremamente contra a contratação do Kelvin, mas se entrou em campo e jogou bem, vai ser elogiado, e eu torço para que jogue bem demais. Está com a camisa do Botafogo, tem que jogar bem. Gostei, então, da entrada do Kelvin, espero que ele evolua. O Angulo entrou sem ritmo de jogo nenhum, ele está há algum tempo aí parado, e não foi bem. De cinco jogadas, ele se acertou uma e errou quatro, foi expulso injustamente já no final, mas aí também carece de ritmo, de condição física e tudo mais. O Zé Wellensson entrou ali para dar uma consistência, deixar o time todo ir para frente, ele ficar na função ali do pegador, nem precisou, já que depois da expulsão do jogador do Ceará, o time do Guto Ferreira não saiu mais, e ele ficou só rodando a bola para lá e para cá, mas sem dar muita criatividade. Saudações, Alvinegras, meus amigos e minhas amigas, fiquem ligados aqui no canal Fabiano Bandeira, a qualquer momento, um vídeo ou uma live, e amanhã às 19h, não percam, live com Felipe Neto, tudo sobre os bastidores do Botafogo, live única, exclusiva, no canal Fabiano Bandeira. Um grande abraço, saudações, Alvinegras, valeu, fui!